Pensa Bahia, com Malu Fontes. Turbinas aquecidas para domingo, Malu Fontes, vou anunciar aqui também, vai participar de nossa programação especial no domingo. E a gente vai trazer todos os detalhes da eleição. Agora, antes disso, Malu, a gente tem uma situação em que a Transalvador, que é a nossa superintendência de trânsito e transporte, anunciou que vai mutar quem estacionar em local proibido, principalmente nas maiores zonas eleitorais, como o Colégio Luiz Viana, que é a principal aqui de Salvador, em Brotas, e o Colégio Central, que fica, obviamente, no centro da cidade. Mediante a demanda, mesmo com a frota de coletivos garantida, quem anda de carro vai optar de ir de ônibus? Será que essa medida não facilitaria? E ainda, este último momento, antes da eleição, tem-se visto uma série de obras que saem do papel, inaugurações, novos serviços, novos projetos. Por que isso acontece logo agora, Malu? Acho que são três perguntas que você faz, né, Vilás? E que o eleitor, por mais, digamos assim, que ele esteja desmotivado ou até desencantado, como acontece com boa parte do eleitorado, infelizmente, ele tem respostas para os três. É óbvio que quem anda de carro todos os dias não vai sair de ônibus no dia da eleição, mesmo que a frota fosse triplicada. E aqui não vai nenhuma campanha minha, sua, de ninguém, no sentido de dizer, não, mas no dia da eleição a prefeitura deveria fazer vista grossa, deixar cada um estacionar onde quiser. Claro que não. Mas, de certa forma, a gente fica se perguntando, dentro desse choque de ordem, como todo mundo vai sair ao mesmo tempo para os mesmos lugares. É diferente num dia comum, que cada um vai para o shopping, vai para o seu trabalho e cada um é um lugar diferente. As zonas eleitorais, elas são muito concentradas. E, obviamente, que a gente não tem nem parques de estacionamento, nem tem edifícios garagens perto disso. Então, nós temos toda a população em idade adulta, né, assim, aqueles com mais de 16 anos, que optaram por votar obrigatoriamente a partir de 18 e numa idade que, né, que o Tribunal Regional Eleitoral determina a obrigatoriedade do voto, vão estar todos, durante todo o dia, concentrados, indo para os mesmos lugares. E isso, óbvio, para aqueles que têm carro, vai gerar transtorno pela falta de lugar onde estacionar. De ônibus, essas pessoas a gente já combinou. Quem andou de carro uma vez não vai abrir mão para andar de ônibus, óbvio. Em relação às obras, eu acho que é uma espécie de infantilização do eleitorado. Ou seja, é como se, sim, o eleitorado tivesse um cérebro com um neurônio, um cérebro de bichinho invertebrado, que ele só vai lembrar de associar determinado partido, determinado grupo político ao voto, se aquela obra ali tiver sido inaugurada na véspera. Óbvio que aqui ninguém está contra a inauguração de nada, porque o que a gente mais quer é ver a cidade se movimentando, é ver infraestrutura se multiplicando nas ruas das cidades onde a gente vive, não só da capital, principalmente no interior, que geralmente as pessoas reclamam de um abandono maior por meio de visibilidade. Mas, assim, por que será, literalmente, que a gente vê, na véspera, quase que na noite da eleição, as pessoas inaugurando obras, isso nos dois lados, digamos assim, os dois candidatos que estão à frente das pesquisas, inaugurando obras justamente na véspera da eleição, porque o eleitor assorcia aqui umas até com show, com coisas pirotécnicas, ou então com grandes mandatários da nação que vêm para cá, porque a gente é quase que um pedido, olha, eu estou te dando isso, eleitorzinho, amanhã não se esqueça, vote em mim, porque esse é um presente que eu estou te dando, não tem presente nenhum, e a gente gostaria que essas obras, sim, fossem entregues, estejam aí, vão ser nossas, a gente vai usufruir a cidade precisa, a gente pagou por elas, mas não precisariam ser entregues, quase que numa boca da urna, como se fosse um pedido, toma lá, dá cá, eu te dou a obra, você me dá o voto. Ah, nada, Malu, você está sendo mordaz, eu não acredito que tenha relação uma coisa com a outra não, até porque vem Natal aí, a gente vai ouvir muitos ro-ro-ro do Papai Noel. Acredito em Duende, né? Acredito em Duende. Tá bom, Malu, um abraço para você.